Muito boa noite, vamos começar a sessão, a terceira sessão do dia desse primeiro encontro da Rede de Estudos Brasileiros. Queria novamente agradecer a presença de todos vocês e hoje nós vamos ter uma sessão que é de estudos brasileiros desde uma perspectiva latino-americana e quem vai dar, vai fazer essa exposição, é o meu amigo, camarada e professor Valdir José Rampinelli, lá do Departamento de História do CFH. O Valdir, naturalmente, já foi presidente do IELA e é atualmente o editor, é o diretor da editora da UFSC e nós temos uma longa, larga cooperação. Então, vamos estar lançando em breve aqui o terceiro volume do Crítica à Razão Acadêmica, que é um projeto que nós começamos de crítica à universidade. Eu considero que é o melhor livro que vai sair sobre a crítica à universidade, também pela razão de que é o único que critica a universidade. Os outros todos têm um otimismo em relação à universidade que realmente é objeto de extrema tensão de minha parte. Eu fico completamente paralisado diante do encanto que as pessoas têm com a universidade. é claro que tanto o Valdir quanto eu somos professores e não nos enxergamos noutra função que não seja a de professor universitário. Mas nós não caímos nas comandas armadilhas ideológicas de julgar que a universidade é o espaço da crítica e da reflexão. A universidade não é o espaço da crítica e da reflexão. Ao contrário, a universidade é uma instituição de reprodução da ideologia dominante, da cultura dominante, que, como a gente sabe, são sempre as ideias da classe dominante. E é um prazer presidir essa mesa aqui com o Valdir. Ele vai falar sobre as revoluções latino-americanas e o Brasil. O Valdir estudou durante muito tempo a Revolução Mexicana, estudou a Revolução Cubana, estudou também, em alguma maneira, a Revolução Nicaragüense, mas, sobretudo, a Revolução Mexicana, eu digo que não tem ninguém no Brasil que conheça tanto sobre a Revolução Mexicana quanto o Valdir Rampinelli. Não digo isso aqui. Ele pode ficar fazendo esse gesto, ele não tem nada a ver com isso aí. Não tem ninguém. Eu estou atento à cena. Não tem ninguém. Nenhum que conheça. Eu sei que tem gente que conhece muito sobre a Revolução Mexicana. Muito. Não ignoro isso. Enquanto estou dizendo que ninguém conhece tanto quanto ele, é porque eu vejo algumas seguras que conhecem muito sobre a Revolução Mexicana. Qual é o grande problema? Que não estão reunidos. Essa gente não se reúne. O esforço do IELA é, precisamente, reunir todo mundo que tem uma perspectiva crítica. Então, nós vamos ouvi-lo aqui por 45, 50 minutos. Depois teremos um espaço para as perguntas, para os debates. E, ao final, eu vou passar a recordá-los sobre a programação de amanhã. Então, com a palavra, o professor Valdir Rampinelli. Gente, é um prazer estar com vocês nesta noite. Trago aqui algumas ideias para a gente discutir, debater. E, claro, sempre na perspectiva da mudança revolucionária. Se a escravidão habita a alma da classe dominante, dizia antes o Mário Maestre, eu afirmo que a ideia da Revolução mora no coração de todos os explorados latino-americanos. Agora, esta ideia precisa ser despertada. Simão Bolívar, quando escreveu a Carta de Jamaica, de 1815, ele diz o seguinte, é preciso despertar o germem revolucionário para que as guerras de independência avancem. E foi o que ele tentou fazer. Claro que influenciado já pela Revolução Haitiana. Cabe a nós despertar, no coração de todos esses latino-americanos, o germem da Revolução. Não só despertar, alimentar, fortalecer e vanguardiar. Porque, se nós fizermos isso, não tenha dúvida, a Revolução cavalga no horizonte. E vem. E, claro, que ela precisa ser preparada. Tanto a Revolução Cubana, como a Revolução Nicaragüense, como a Revolução Mexicana, foram todos processos de longa duração, preparada ao longo do tempo. Inclusive, movimentos específicos dentro de algumas revoluções. Um dos livros melhores sobre o zapatismo, que eu considero, é de um historiador mexicano conservador, chamado Jesus Sotelo Inclan. E o título do livro é Raiz e Ração de Zapata. São 27 capítulos, nos quais ele dedica 26 aos processos históricos. E apenas o 27º, a zapata. E o que ele vai dizer? O zapatismo nasceu das profundas águas da dor do povo mexicano, quando Hernán Cortés tomou de assalto Tenochtitlan, em 13 de agosto de 1521. A maior cidade, então, das Américas e da Europa, com 300 mil habitantes. Toda ela estruturada. Então, o zapatismo nasce ali. Porque ali o Hernán Cortés mudou a estrutura da terra, dos indígenas meso-americanos. E o zapata, quando, dentro da Revolução Mexicana, comanda um processo revolucionário que tem como característica o anticapitalismo, ele luta não para avançar, mas para retroceder. Eles não querem o que vem, eles querem o que foi. Porque ali eles eram organizados, felizes e viviam bem. Por isso, o zapatismo não é para avançar, o zapatismo é para retroceder. Essas são as características contrárias de todas as revoluções havidas até então. Por isso, cabe a nós, intelectuais, dentro desse processo latino-americano, fazer isso. Intelectuais indígenas, negros, operários, camponeses, jornalistas, até a pequena burguesia. A Revolução Mexicana teve muitos intelectuais da pequena burguesia e liberais, liberais num outro sentido, que foram fundamentais nesse processo, como os irmãos Flores Magon. Bom, eu penso, então, que a revolta, a rebelião e a revolução é a marca da América Latina desde a invasão europeia. Um grande historiador austríaco que fugiu do nazifascismo foi para a França, caiu nos Estados Unidos e se enamorou do México, se chama Friedrich Katz. Ele tem um livro fenomenal de 500 páginas que se chama Revolta, Rebelião e Revolução. Ele vai dizer que esses conceitos marcam a América Latina desde a invasão europeia, sempre. A revolta muito mais dos camponeses, a rebelião muito mais dos escravos e a revolução das classes mais organizadas. mas são 300 anos em que na América Latina não se teve para a classe dominante um dia de sossego. Por quê? Porque é permanente, é dia a dia, é todo instante. Este livro do Friedrich Katz vai mostrar como 30 anos depois de Hernán Cortés dominar Tenochtitlan já começa no norte do México as revoltas, as rebeliões e revoluções. E começa, claro, em regiões onde a dominação não se deu de forma muito controlada e acentuada, porque as pessoas têm mais liberdade. A mesma coisa são os camponeses das fazendas mexicanas, porque o México é uma fazenda de norte a sul. Adolfo Gilles no famoso livro A Revolução Interrompida põe quatro categorias de camponeses. E são os camponeses que estão mais longe do casco da fazenda que conseguem se organizar mais, ter armas, discutir, pensar e avançar sobre a fazenda. Aqueles camponeses que estão sob o olhar do capataz a dois quilômetros do casco da fazenda, controlados dia e noite pelo capataz e pelo cachorro, até durante a noite o capataz ronda, esses não têm a mínima possibilidade, são aqueles que estão um pouco mais distantes. Claro, então, eu diria que foram 300 anos de muita luta e a primeira guerrilha da América Latina é de 1492, quando Cristóvão Colombo colocou a sua bota na ilha hispaniola, onde hoje é o Haiti e a República Dominicana. Aí começa também o modo de produção capitalista da América Latina. É com Colombo que ele vai mudar o nosso modo de produção existente. e vamos ter uma guerrilha de 30 anos comandada pelo cacique Enriquilho e os espanhóis não avançavam no seu processo de produção porque eles destruíam de noite o que os espanhóis faziam de dia. Tanto é que chegou um determinado momento em que eles foram chamados para uma mesa de negociação e os indígenas, acreditando nos invasores, aceitaram o acordo, entregaram as armas e perderam o pescoço. É a grande primeira lição da América Latina. Tanto é que todas as guerrilhas posteriores que fizeram a mesma coisa perderam o pescoço também. As Farx estão sentindo isso agora. Infelizmente, me dói dizer isso, nós não aprendemos com as lições históricas. Não aprendemos com as lições históricas. José Martí, no final do século XIX, este homem que lutou e deu para a luta de Cuba contra o colonialismo espanhol, um caráter de emancipação popular, ele vai insistir muito nisso, que a história é muito importante. Mas não aprendemos as lições históricas. Cometemos sempre os mesmos erros. como tragédia e depois como farsa, permanentemente. Então, a primeira grande guerrilha é essa, é a guerrilha de Enriquilho. E, claro, os espanhóis, quando conquistam a América, eles vêm com tudo, embora sejam periferia do mundo. Enrique Dúcio e Enrique Semo, mas principalmente o Semo, que publicou agora dois livros fundamentais sobre a conquista da Mesoamérica e do Império Incaico, ele vai mostrar. Eram periféricos. Vieram com a bússola chinesa, com a trigonometria do Egito, com a matemática das Índias. Vieram com tudo que era de fora. Por isso é que vieram como porcos famintos em busca do ouro, porque com o ouro eles compravam a tecnologia do Egito, da China e da Índia. E, claro, depois, com a exploração da América, o Marx vai dizer, as minas de prata, as minas de ouro, o sangue e o suor dos negros do Caribe, diz o Eduardo Galeano, possibilitou que a Inglaterra se desenvolvesse. E o famoso livro do Eric Williams, Escravismo e Capitalismo, vai mostrar o que é o comércio triangular. Sai mercadoria da Inglaterra, vem para a costa africana, vendida, compra-se escravo, vem para o Caribe, vendido, vai o açúcar para a Inglaterra e a Inglaterra se desenvolve. Até o Fernando Brudel vai dizer que a revolução inglesa não é inglesa, é da humanidade. Por isso, aqueles tijolinhos, diz o Eric Williams das Casas Londrinas, com aquela argamassa, é sangue, suor e lágrimas dos negros do Caribe e da América, obviamente. E, claro, a França vem com muita empáfia. É lógico que ela tem lá as suas razões, porque teve a conquista de Granada aos Moros após dez anos de cerco, teve a unificação espanhola-peninsular depois de 700 anos de uma luta feroz contra a civilização árabe, teve lá a expulsão da minoria judaica e teve a invasão da América, que é invasão, não é conquista. Depois se realizou a conquista. Tem a publicação da primeira gramática espanhola, que é sempre o idioma que vai dominar e tem um sentido imperial, como hoje tem o inglês. E 1492, então, é uma data significativa na América por causa da pata do capitalismo que chega e domina. Por outro lado, eu colocaria em dialética a esta data, 1994, quando há um grande levante dos povos originários lá no México, que vai ter as suas consequências depois, principalmente dos povos indígenas, e vem o famoso de Abasta. Bom, tivemos resistência e muita dos invasores europeus, embora muitas vezes a história não mostre. Eu diria que tanto na Mesoamérica como no Império Incaico, a resistência foi dura, permanente, seguida. Inclusive, no Império Incaico, a resistência foi maior que na Mesoamérica, porque a Mesoamérica eram cidades-estado, havia conflito entre eles. e os invasores, claro, se aproveitaram desses conflitos e se jogou uma população contra a outra. O Império Incaico, não, o centro era Cusco, chegava até os confins do Equador, até o norte da Argentina, houve-nos, e havia uma unidade no Império, sejam pelos equipos, que passavam as mensagens para todos, seja pelos caminhos empedrados, que as lhamas levavam comida para todos. E não só levava mensagem e comida, mas havia também uma centralidade. Por isso é que Francisco Pizarro levou mais de 30, 40 anos para dominar, quando Hernán Cortés fez isso praticamente numa tacada. E foram fundamentais nos dois, não tenha dúvida, o destino manifesto, a cruz. A espada, a cruz e a fome, diz lá o Pablo Neruda, dizimaram os povos originários. Tanto no México, a cruz, como no Império Incaico, a cruz, mas lá mais do que cá. Por isso, a igreja, claro, dividiu o botim. E foi vitoriosa, porque até hoje os povos originários, ou são evangélicos, muitos, ou são cristãos. Abandonaram os seus deuses? Aquilo que Hernán Cortés, derrubando os deuses das pirâmides e pisar, jogando os deuses fora, foram vitoriosos. Em 1615, possivelmente o primeiro historiador da América Latina, Felipe Guamampoma de Ayala, ele tem uma carta de 1.400 páginas que se chama Carta ao Rei, com desenhos, é só entrar no Google, a carta está aí, publicada pelo Fundo de Cultura Econômica em três volumes, ele vai dizer, ele é mistiçado, filho de mãe indígena com pai espanhol, ele vai dizer, é, nos conquistaram, dominaram, aceita a condição em parte, mas quando ele fala a verdade, ele vai dizer, vocês espanhóis parecem não pertencer à humanidade, e tão perversos que vocês são, porque vocês acabaram com tudo que nós tínhamos, os nossos usos, os nossos costumes, a nossa história, as nossas mulheres, o nosso modo de ser, pensar e agir, vocês parecem não pertencer à humanidade. resumindo uma frase. Bom, então, isso foi fundamental, e claro, o destino manifesto foi muito usado, os espanhóis, quando estavam para ser derrotados em Cusco por milhares de incas, eles fizeram a Virgem Aparecida aparecer para eles, a Virgem, Nossa Senhora, não apareceu, apareceu para eles e deu força. No México, apareceu o Guadalupe para os indígenas, e começou a desindianização, e o pior, transformaram essa mulher como padroeira da América Latina. Não tem coisa mais violenta do que Guadalupe desindianizar os povos meso-americanos, servir à igreja, servir ao opressor e dizer que ela era padroeira da América Latina. Aliás, um parênteses, esta mulher foi usada ao longo da história contra a humanidade. Lourdes é contra o secularismo e o laicismo da Revolução Francesa. Fátima é contra o comunismo. Numa das aparições, vergonhosamente, eles mostram as almas dos ateus caindo no inferno, que são os russos comunistas. Isso é um escândalo mundial e é venerada. Bom, o colonialismo, então, ele é fundamental. Fundamental nesse aspecto, eu sempre digo para os meus alunos, fé é coisa particular. Cada um tem a que tiver. Agora, quando a religião vem dizer como é que eu tenho que me comportar na política, eu tenho que enfrentar a religião. Cada um acredita naquilo que quiser, mas quando ela diz no que eu tenho que fazer politicamente, aí não, isso não é religião. Então, o colonialismo foi fundamental nesse aspecto. O Henrique Semo vai até dizer no livro dele que o colonialismo surge ao mesmo tempo que o capitalismo no início do século XVI, melhor dito, como parte essencial do capitalismo desde sua etapa mais cedo e segue vigente na forma de dependência até os dias de hoje. Bom, então, nós vamos ter esses conflitos ao longo do tempo, 300 anos de permanente conflito. Se alguém quiser saber, cada levante indígena, pegue o livro que eu citei do Friedrich Katz, Revolta, Rebelião e Revolução. E vocês vão ver que da fronteira com os Estados Unidos ao sul do continente é revolta, rebelião e revolução o tempo todo. Porque alguns movimentos são revolucionários, como Tupac Amaro no Peru e Tupac Katari na Bolívia. Porque eles começam como um movimento reformista, ele começa a avançar no processo e se torna revolucionário. No começo era para amainar a maldade dos corrigedores e depois é para jogar os espanhóis no mar, devolvê-los para a Europa e fazer com que um novo modo de produção tenha na região deles, que é o modo de produção anterior, aquilo que o Zapata quis. Por isso, um antropólogo mexicano que tem um livro fenomenal que eu também recomendo para vocês que se chama México Profundo Uma Civilização Negada. Foi publicado agora pela UNB, Universidade de Brasília, mas serve para a América Latina. E ele lá tem uma frase, esse antropólogo, que resume muito o que eu estou dizendo. E ele vai dizer a luta na Revolução Mexicana não foi tanto contra Porfírio Dias. A luta da Revolução Mexicana foi contra Emiliano Zapata. Por isso é que a Revolução Mexicana ela pode ser caracterizada como nacionalista, antiimperialista, burguesa agrária, anticapitalista, mas claro que a parte vencedora é a burguesia agrária que vai derrotar o latifúndio com o apoio de todos e depois vai derrotar o anticapitalismo. Por isso Adolfo Gilles tem razão quando diz que é uma revolução interrompida. Aliás, como foram todas as revoluções havidas no século XX na América Latina ou interrompidas ou vencidas ou comidas por dentro. Foi a mexicana de 10, foi a guatemalteca de 44, foi a boliviana de 52, não foi a cubana de 59, foi a chilena de 70 e foi a nicaragüense de 79. pálidas imagens de um século revolucionário que muitas dessas revoluções nós vemos os nomes nas ruas, nas avenidas, nos logradouros e nas estátuas, como a mexicana, porque não existe mais. Ainda um saudosismo, mas se foram no tempo. Bom, e essas duas, então, Tupac Amaro e Tupac Catari tiveram grandes consequências também tanto que o Tupac Amaro vai dizer, lá quando é esquartejado, muito bem, vocês vão me quebrar em pedaços, os cavalos vão me puxar pelos braços e pelas pergas, mas fiquem tranquilos, porque eu vou nascer ali na frente feito milhões. E vinha, vinham os processos de independência, que muitas vezes quando nós estudamos e lemos, a gente coloca só os criolhos, não. Os processos de independência na América também são processos de longa duração feitos pelos povos originários, pelos negros escravizados. Claro que quando as independências se efetuam, eles são deixados de lado. Tipo, façamos nós a revolução antes que subalternos a façam. Aliás, os processos de independência na América Latina, a meu juízo, não sei se Olmos concorda, apenas duas, dois processos de independência foram revolução. Todos os outros foram acordos feitos por cima. primeiro, o processo de independência do Haiti, 1804. É um processo revolucionário, porque os negros lutam não pela independência, pelo fim da escravidão. É isso que interessa. A independência é uma consequência. Fim da escravidão, Tussão Novertir. Tanto é que, em seguida, eles matam os brancos, não por serem brancos, por serem os exploradores da classe. E o que fizeram no Haiti, os negros, quando fazem, acabam com a escravidão e fazem independência, eles foram muito suaves, eles foram muito delicados. Se alguém quiser ver isso, leia os jacobinos negros do James, leiam o que é um navio negreiro do James, vejam o que é aí sim a religião em voodoo quando eles rezam para enfrentar os brancos, dizendo não, aqui é vingança, é luta de classe, aqui o nosso Deus é bondoso, o de vocês é a cruz, é maldoso, aqui nós vamos às últimas consequências, não tem contemporização, nós vamos cortar o pescoço de vocês, porque o mal que vocês nos fizeram foi grande demais. E olha, o que fizeram no Haiti, eu não vou dizer isso, mas posso, acho que posso dizer, talvez o Hitler ficaria envergonhado, vocês não sabem o que foi o Haiti, leiam os jacobinos negros, foi o terror em todos os sentidos. Bom, e claro, a Revolução Haitiana, então, ela quebra, foi ela que possibilitou com o capital que a Revolução Francesa acontecesse, só que quando a Revolução Francesa acontece, ela é para o francês, não é para o negro, do Haiti. e a Revolução Haitiana teve uma dimensão continental, eles não estavam pensando só neles, eles estavam olhando para a América e dizendo, é a América que tem que se tornar independente. Tanto que, quando o Bolívar passou por lá, porque tinha sido derrotado na Venezuela, eles deram para o Bolívar navio, víveres, soldados e o programa de como se faz uma revolução e obrigaram o Simão Bolívar, compromisso, de pisando terra firme e acabar com a escravidão negra. E o Bolívar fez, só que um decreto não acaba. Por isso, eu digo que do Haiti se levantou um condor que veio voando sobre os Andes, trazendo numa das asas o fim da escravidão e na outra a luta pela independência, foram os haitianos. E, claro, vejam o que é o Haiti hoje e vejam o que é o Paraguai hoje, porque tanto o Haiti inicialmente como o Paraguai depois foram os primeiros estados, nações na América Latina e o Olmos vai falar amanhã sobre isso, que tinham um projeto de país, de mercado interno e por aí vai. O Paraguai dava banho no Brasil antes da guerra. muito mais adiantado em tudo. Só dou um exemplo, nós aqui tínhamos 80% ou 90% de analfabetos, o Paraguai não tinha um? Um bom passou por lá e disse não encontrei analfabetos nesse país, aqui era mercado interno, lá era interno, aqui era latifúndio, lá era pequena propriedade, aqui não tinha fundição, lá tinha Ibicui, aqui se comprava tudo da Inglaterra, lá era proibido comprar coisas de fora, porque tinha estatal da erva mate, estatal da navegação, estatal da terra, as instâncias, tinha tudo. Não era um paraíso, mas era um começo. Bom, então, duas revoluções na independência têm caráter de revolução. O Haiti, tocada pelos negros, e eles vão criar uma república agrária aonde eles vão investir, inclusive, na alfabetização e na distribuição de terras. E a outra grande revolução de independência na América Latina é a mexicana com os indígenas. Tanto é que o Bolívar, na Carta de Jamaica, fala delas. os indígenas no México se levantam nessa cidade que eu comentava com você, Guanacoato, um pouquinho antes, Dolores era o nome da cidade, agora é Hidalgo, por causa do padre. Os indígenas se levantam, claro, sob a batuta de um padre, Miguel Hidalgo e Costilha, mas ele, conectado com os indígenas, com as ideias liberais e liberal naquela época, liberalismo era a ideia de combate, positivismo era a ideia de ordem, são duas coisas diferentes. Eles se levantam, tomam Guanajuato, que era um centro mineiro espanhol que produzia prata, uma das cidades mais lindas do mundo hoje ainda, tomam e o Miguel Hidalgo senta numa mesa e diz o seguinte, os indígenas querem terra, desapropria, começou a desapropriar. é a revolução que começa agora, não é a gente ganhar para fazer, como fizeram os negros no Haiti. O Miguel Hidalgo começa a desapropriar as terras, de repente, ele tem, sabe, quantos indígenas querendo lutar com ele? Um exército de 100 mil indígenas em setembro de 1810. Ele fica louco. O que eu vou fazer com tanta gente? Por quê? Porque os indígenas disseram, é a terra. Com esse nós vamos, porque nós, para sermos livres, queremos a terra. Mariátig, dos sete ensaios de interpretação da realidade peruana, um livro fenomenal, tem um capítulo sobre a terra. Nesse capítulo, ele vai dizer, no Peru, estou falando de 1927, não devemos alfabetizar os indígenas, porque vamos alfabetizá-los com a cultura espanhola, francesa e estadunidense. Vamos aliená-los. No Peru, nós temos é que devolver aos indígenas a terra, porque se a gente devolve aos indígenas a terra, eles têm a liberdade. Aí eles vão se alfabetizar, não precisamos fazer isso. Então, o México é um processo revolucionário maravilhoso, tanto que o Miguel Hidalgo, um padre, não é um estrategista, é um idealista. De Guanajuato, sobre a cidade do México, que são 400 quilômetros, ele leva tudo o que tem pela frente. E, quando chega na periferia do México, o homem para, não avança sobre a cidade. Teria tomado a cidade, volta, vai perdendo força, vai perdendo força, claro. prego, fuzilado, um outro padre continua o trabalho, José Maria e Morelos, também num processo revolucionário de guerra de guerrilhas, perde. E, quando a classe dominante vê que, no México, a independência vem pelos subalternizados, pelos indígenas, eles vão dizer, não, vamos nós fazer a independência antes que os indígenas a façam. Então, são os dois grandes processos de revolução. Eu, pessoalmente, muita gente deve discordar, eu acho que o Bolívar não foi um processo revolucionário, foi uma luta pela emancipação com caráter popular, mas não foi revolucionário. Tanto é que os indígenas que participavam e os negros iam descalço, os criollos iam a cavalo. havia classes bem definidas. Importante, sim, mas, a meu juízo, não tem o caráter revolucionário. Tinha, sim, José Artigas do Uruguai, que pegou como exército a perrada, a cachorrada, os negros que fugiam da escravidão no Brasil, os cimarrones, os trabalhadores da fazenda, os piores. tanto que o São Martim Olmos chega a dizer eu quero ter boas relações com o imperador do Brasil e não quero ter relações com o José Artigas. O Bolívar não falou dele, mas, se estivesse perto, eu acho que falaria também. Por quê? Porque são classes bem distintas. Bom, então, essas duas revoluções são vencidas. Agora, uma pergunta, que talvez foi por isso que o Nildo pediu que eu falasse, por que o germe da Revolução toca tanto a América Hispânica e não toca o Brasil? Os processos históricos são distintos, dependem de cada região. Não é matemático, aconteceu lá A mais B, aqui também A mais B, não é assim. Na realidade, se a gente olhar o México em meados do século dezenove, o México quase que desaparece como país, ele perdeu 2 milhões e 140 mil quilômetros quadrados, roubado pelos Estados Unidos por guerras e por negociações impostas, tratado Guadalupe Hidalgo de 2 de fevereiro de 1848. depois disso a bandeira estadunidense tremulou no México durante 10 meses na praça principal do México. O México praticamente ia ser engolido pelos Estados Unidos e quem estava entregando? A classe dos conservadores, a igreja, a classe dominante. Aí, então, os liberais dizem, vamos nos levantar. E são liberais conservadores. A primeira revolução mexicana deste período é de 1854, se chama Revolução de Ayutla. Sabe quem é o líder? Um latifundiário. Um latifundiário. Juan Álvares. Ele vai dizer o seguinte, gente, nós vamos desaparecer como nação. derruba o Santana, junto com ele vêm outros liberais, um deles é moderado, Benito Juárez, outro é radical, Melchor Ocampo, e, de repente, os liberais vão fazer um processo revolucionário e são liberais antiimperialistas, nacionalistas, defensores do mercado interno e, claro, como são capitalistas, eles não podem permitir que os índios tenham terra comunal. Nesse ponto, eles vão dizer, não, aqui agora é capitalismo, mas eles têm um viés de luta contra os Estados Unidos para subsistir como país. tanto é que eles vão fazer uma Constituição em 1857 e é tão boa essa Constituição para conjuntura que até o Papa Pio IX vai dizer que essa Constituição é perversa e os padres negam a comunhão para quem defende a Constituição. E lá, quando tem a Revolução Mexicana de 10 a 17, e eles vão fazer a Constituição de 17, que é a mais avançada do mundo até então, não é socialista, mas é socializante, eles até nem queriam fazer a Constituição, porque queriam incorporar de 1857. Tão boa era. Tanto que o Davi Alfaro Siqueiros, um dos murais mais importantes dele, quando ele pinta o Porfírio Dias e o Porfiriato, porque depois o Porfírio vai se tornar de liberal um conservador positivista, ele põe o Porfírio Dias com o pé em cima da Constituição de 1857. Então, o liberalismo mexicano deste período, ele tem uma ideia de combatividade muito grande, tanto é que eles vão fazer a guerra de reforma em 1858, liberais contra conservadores, a igreja ao lado dos conservadores, os liberais ganham, depois enquadram a igreja, é o país da América Latina que mais enquadrou a igreja, depois vem a invasão francesa, os liberais contra os franceses, os conservadores a favor dos franceses, a igreja a favor dos franceses, depois de quatro anos de luta, eles pegam os franceses, matam o maximiliano, e os liberais então vêm desta cepa de luta, de enfrentamento, de um nacionalismo, da defesa de um mercado interno, de que os indígenas não podem ter terra comunal, e é dali que vão surgir os irmãos Flores Magon, é desse liberalismo que depois vão ter um papel importante lá no processo revolucionário de 1910, quando eles criam um jornal, Regeneration, que depois passa para o lado dos Estados Unidos e faz o trabalho intelectual de fazer o povo se levantar. Esse jornal era lido não só no México, era lido no Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires e Santiago. Vinha por barco. Tem um historiador argentino chamado Pablo Yankelovich, eu o conheci no México, ele tem um livro A Revolução Mexicana na América Latina, então ele vai mostrar, muito bom o livro, ele vai mostrar como a Revolução Mexicana teve uma influência muito grande em toda a América Hispânica, ela vai influenciar a da Guatemala em 1944, vai influenciar em parte a Boliviana, a Cubana, quem diz isso é o Fidel Castro, aliás, a primeira vez que eu vi alguém falar bem do Pantiovia foi Fidel Castro, numa famosa entrevista que ele deu para o jornal Excel, senhor do México, Rodondo Dias, dizendo, Pantiovia não é um bandido, é um líder, nunca me esqueço disso, quando ele fala, na minha ideia, Pantiovia era um ladrão de cavalo, sem vergonha, quando, mas eu não fazia história ainda, quando eu vi isso eu disse, tem que ver quem é Pantiovia, e se alguém quiser saber quem é Pantiovia, eu recomendo dois livraços, um, de Paco Inácio Taibu II, tem em português, Pantiovia, e outro, sempre, do Friedrich Katz, dois volumes, a biografia de Villa, seguramente, é a primeira biografia feita de Villa, que mostra quem é Villa na Revolução Mexicana, porque no México Villa era escondido, até no metrô, aqui tem a estação Zapata e aqui seria a estação Villa, não é, aqui se chama Divisão do Norte, o nome do exército dele, e não o nome dele, ele entrou no Panteão do México, Friedrich Katz, Pantiovia, Bom, então, é, é, por isso é que a Revolução Mexicana vai ter essa influência, e claro, com a Revolução Mexicana vem a influência do nacionalismo em toda a América Hispânica, é, é um nacionalismo cultural, é a defesa da soberania, é um enfrentamento à igreja, olha, gente, o que é isso? A burguesia agrária vence a Revolução Mexicana, em 1917, presidente, Venustiano Carranza, que vem de um grupo latifundiário, mas defende a democracia, sabe o que que o Venustiano Carranza vai fazer quando é presidente de 1917 a 1920? Discursos para a América Latina, para que a América Latina derrube o seu Estado oligárquico, como nós derrubamos o nosso, incitando que os governos latino-americanos enfrentem a sua classe dominante. Claro que ele fazia isso, primeiro, porque ele podia falar de autoridade, eles tinham feito uma revolução, e para o México era importante que na América Latina o Estado oligárquico caísse, se tornasse burguês, porque se juntava o México, e o México, junto com a América Latina, podia fazer um enfrentamento aos Estados Unidos. Porque quando se cria lá o ABC para resolver um problema da invasão dos Estados Unidos à Veracruz, o ABC vai defender os Estados Unidos e o Carranza quer o quê? Que a América Latina derrube as suas oligarquias para estarmos juntos. Então, os discursos do Venustiano Carranza são nesse sentido. O Emiliano Zapata manda para Cuba um tal de Genaro Amésqua para que de Cuba, e é 1914, Cuba está numa ditadura, mas que de Cuba o representante zapatista por Telex passe notícias para a América Latina sobre o movimento zapatista? Porque o que chegava aqui eram notícias de Washington, sempre contra os camponeses e a favor dos oligarcas. Tive uma aluna que fez um TCC e analisou os jornais de Santa Catarina de 10 a 17, o que eles falavam da Revolução Mexicana. O dono é um oligarca, defendia a oligarquia mexicana, consciência de classe. Olha o Zapata querendo passar para os camponeses latino-americanos a luta pela terra no México. O que estava acontecendo em Santa Catarina? A Guerra do Contestado. Seguramente o Contestado não soube do Zapata e o Zapata possivelmente não soube do Contestado. O Zapata soube sim da Revolução Russa e da Reforma Agrária lá. Isso interessava a ele. Então, esse nacionalismo vai influenciar. Por isso que na própria Revolução do Sandino, de 27 a 33, ele vai receber ideias da Revolução Mexicana. Até o Partido Comunista Mexicano manda para ele armas e a foice e o martelo. Só que ele disse o seguinte, armas nós queremos, a foice e o martelo, não, porque aqui é o machete, é o facão. Então, nós vamos ficar com o nosso símbolo. Então, essa influência é muito fundamental. O muralismo mexicano também vai influenciar, principalmente, a primeira geração, Diego Rivera, Davi Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, todos comunistas, mostrando nos murais, tocado por José Vasconcelos, que foi o grande incentivador, a luta de classes. Tanto é que, quando eles pintavam nas escolas públicas, os filhos da burguesia, na hora do intervalo, queriam destruir o mural, porque aparecia indígena, não como empregada na casa dele, mas como protagonista da história. Diego Rivera era bravo, meteu uma pistola na cintura e disse, mexe aqui no meu mural para te ver. A polícia, muitas vezes, protegia o Diego com a sua equipe pintando, porque luta de classe na veia, a noite dos ricos, a noite dos pobres, como vivem os ricos, como vivem os pobres, como vive a igreja, como vivem os camponeses. Que toca! Tu sai dali querendo fazer alguma coisa. Bom, e aí vem também a influência da literatura, da poesia, principalmente do cinema mexicano. O cinema mexicano vai ter uma influência muito grande em toda a América Latina. E dentro do México, o Cárdenas, quando foi presidente, de 1934 a 1940, exigia que todo mês tivesse um filme mexicano. E a TV estatal mexicana passava, eu peguei esse período ainda, todo dia, às cinco horas da tarde, um filme mexicano. Todo dia, cinco horas da tarde, tinha um filme mexicano. Um amigo meu já ligava, hoje o filme vai ser esse. Quer dizer, aqui, e eles estão perto de Hollywood, mas tem que ser o nosso filme. Bom, para ir terminando, acho que o tempo já está indo, está bem, gente. Então, o que eu quis mostrar para vocês é que a Revolução Mexicana, ela teve uma influência muito grande em toda a América Hispânica. E, da Revolução Mexicana, quem teve muita influência na América Hispânica foi a sua Constituição de 1917. As Constituições feitas em vários países da América Latina, principalmente, aqueles grupos mais progressistas, olhavam para a Constituição mexicana e se baseavam nela, como a colombiana, por exemplo. Porque foi uma Constituição feita no calor das armas. Não arma para defender a propriedade privada, mas para mudar a realidade do país. Estavam fazendo a Constituição mexicana. A burguesia agrária liderada por Álvaro Obregón, os militares nacionalistas, os operários, os camponeses, os oligarcas, não, porque tinham perdido o pescoço. E os camponeses, todos armados, levaram para a Constituição, principalmente, os representantes do zapatismo, o plano de Ayala. Põe na Constituição o plano de Ayala, que é o plano do Emiliano Zapata feito em novembro de 1911, escutando os camponeses, entram no Google e chamam o plano de Ayala, cinco páginas, dizendo como a terra tem que ser das pessoas. E os burgueses não queriam e os camponeses diziam, então nós vamos embora e a revolução vai continuar. Era 1917, de 14, de 16 milhões, dois já tinham morrido. Não havia casa que não havia um morto ou um conhecido. então o Álvaro Obregon liderava e dizia para os burgueses vamos entregar os anéis para não perder os dedos. E foi assim que os camponeses puseram na Constituição aquilo que eles queriam, aquilo que foi possível. Não puseram tudo, obviamente. Então, a Constituição mexicana teve esta influência muito grande em toda América hispânica e no Brasil muito pouco. Eu confesso que eu li os 17 tomos do Lima Barreto. O Lima Barreto trata da revolução russa, da francesa, da inglesa, trata de tudo. E nos 17 tomos ele se refere duas vezes ao México e nem à revolução mexicana. Ele fala de Porfírio Dias e do México. Duas vezes só. E o Lima Barreto estava antenado com a realidade do seu tempo. Era o homem nacionalista, era o homem antiimperialista, era o homem da literatura militante, era o cara que falava das coisas importantes de luta de classe do Rio de Janeiro e não fala da revolução mexicana em 17 tomos. Obviamente tem problema, alguma coisa o Lima Barreto não estava sabendo do México. Então, veja como as nossas fronteiras em relação à América Hispânica eram fronteiras intransponíveis. O Barão do Rio Branco já tinha feito todos os acordos de 1902 a 1912, já tinha comido terra de todo o mundo e, claro, tirou o eixo de Londres para Washington, mas fez acordo com os Estados Unidos, tipo, tu nos apoia aqui, nós te apoiamos lá e a América ficou distanciada de tudo isso. Bom, para terminar, é claro que a Revolução Cubana e a Revolução Nicaraguense também estão nessa perspectiva da longa duração. Seguramente, elas até tiveram mais influências no Brasil do que a mexicana. agora, a Revolução Mexicana, e eu faço sempre essa pergunta para os meus alunos quando vou dar a Revolução Mexicana. Trinta alunos, quem de vocês ouviu falar da Revolução Mexicana ou leu algo sobre ela? Quando tiver quatro ou cinco, tá bom. A mesma pergunta, quem de vocês conhece a Revolução Francesa? Todos. Todos. não é culpa dos alunos, é culpa de um curso de História Eurocêntrico da Universidade Federal de Santa Catarina, que trata da Europa e não trata da realidade sua. E a Revolução Mexicana, com ela, começa a idade contemporânea da América Latina, para mim. recomendo um livro, Friedrich Katz, A Guerra Secreta no México. Ele fez pesquisa em vários arquivos do mundo, é um livro espetacular de 500 páginas, e ele vai mostrar que o alcance da Revolução Mexicana é em todo o país, é em todo o continente latino-americano e é no mundo. Por quê? Porque é uma revolução feita num país pobre, subdesenvolvido, ao lado de um desenvolvido, os Estados Unidos. E as potências da época de então, França, Alemanha, Inglaterra, Japão, queriam estender a Revolução Mexicana para dentro da fronteira dos Estados Unidos, que competia no mundo com esses países, e vinha a Primeira Guerra Mundial. E se a Revolução Mexicana vai além fronteiras, os Estados Unidos não podem ir para a Primeira Guerra Mundial. E motivo para estender a Revolução Mexicana para dentro havia, porque 60 anos antes, eles tinham roubado mais da metade do território mexicano. Era o momento de acertar contas, dizer, devolve o que roubaram. E até a Alemanha se prontifica num telegrama que foi interceptado pelo sistema de inteligência dos Estados Unidos, o famoso telegrama Zimmermann, em vender armas e doar armas para que o México faça a transposição da sua revolução. Bom, então, claro, aí tem a Revolução Cubana, a Revolução Nicaragüense, que vão ter mais influência no Brasil, mas, sem dúvida nenhuma, nós aqui não tivemos revolução. Aquilo que se chama de Revolução de 30 é um golpe de Estado. 30 não foi um processo revolucionário, as massas não participaram, não se mudou, caiu a República do Café com Leite e mudou o quê com a República do Café com Leite? O Rui Mauro Marini vai dizer que aquelas estruturas vão atravessar o governo Vargas, vão chegar até a década de 1950. Portanto, o que nós temos que fazer para a Revolução Brasileira? Isso aí. Bem, então, fica aberto para considerações, críticas, perguntas de todos vocês que inaugura. Enquanto vocês se animam aqui, eu queria fazer uma breve consideração sobre sobre esse certo não poderia dizer, mas certo isolamento do Brasil em relação à América Latina. Exatamente nesse período aqui que o Waldir está mencionando, tem um escritor, viu, Hernan, que é o José Veríssimo, que é um paraense, um grande escritor. E ele é um homem da literatura, escreveu muito sobre educação também, é um homem curto, escrevia sobre várias coisas. E ele fala sobre a América Latina de uma maneira absolutamente impressionante. conhece a literatura do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, do Equador, do México. Ele está escrevendo em 1902, 1903, 1910. Eu fiquei pensando em todos os escritores brasileiros, as coisas chegam através de barcos, Felipe, chegam através de navios. E eu fico imaginando agora que está tudo à disposição, tudo eletrônico. O sujeito pode acessar os arquivos, ver fotos, vídeos, de tal maneira que isso, a ignorância brasileira sobre a América Latina é ignorância sobre nós próprios. E tem a ver com um poderoso mecanismo de natureza ideológico-política que precisa ser entendido e combatido. Isso é a primeira coisa. A segunda que eu queria fazer um comentário aqui sobre o Waldir, todos nós na esquerda estudamos e aprendemos a admirar com toda razão a Revolução Bolchevique de 1917. É um clarão na história. Isso não tem para ninguém. São uns abobados aí que ficam querendo desprezar isso. Isso é uma burrice que está aí, uma sacanagem, um monte de bandido que quer dizer e a Revolução Russa. Não, a Revolução Russa é um clarão na história. É uma coisa gigantesca. Uma coisa gigantesca. Tudo precisa ler, hein? Ficar lendo Boa Aventura, um monte de merda que estão por aí. Vocês têm que ler sobre a Revolução Russa. E um monte de G7, toda essa porcariada que está por aí, que eu digo abertamente há muito tempo, tem que ler sobre a Revolução Russa, que é um clarão na história. A primeira tentativa verdadeira, exitosa de superação da ordem capitalista. Esses identitários que estão todos por aí hoje tinham que entrar no jardim, vão entrar no jardim de infância para aprender o que é a emancipação da mulher. Para aprender o que é a emancipação da mulher. Não esse feminismo de quinta que está aí. Coisa séria. Estou falando de coisa séria. entender qual é a solução para o extremo da juventude, da velhice, das massas camponesas, dos trabalhadores, de um Estado que se põe de frente para o mundo, que abre uma nova era, inaugura uma nova era. Mas antes, o Valdir tem razão, a despeito desse clarão na história, tem a Revolução Mexicana de 10, que é um clarão na história também. Só que não é uma Revolução vitoriosa. O componente central são as massas camponesas. Extraordinária, extraordinária. As massas camponesas, as energias revolucionárias brotando aqui, o caráter regional da Revolução, ela vai andando e ela vem, explode aqui, congela ali, bate lá e vai, e mexe com os poderes mundiais, mexe com os Estados Unidos e mexe com tudo. A Revolução Mexicana é um clarão, só que ela não vinga. Ela não vinga. E a Revolução Russa vinga. O Valdir diz, bom, a Revolução Cubana teve uma imensa influência sobre nós, gigante, porque é vitoriosa. E a Revolução Nicaragüense? Também, há poucos dias me encontrei com a comandante Mônica Baltodano, lá em Porto Alegre, comandante guerreiro, sete anos na luta armada, vitoriosa, depois se transforma em ministra, depois é deputada, depois vira uma autoridade da Revolução e agora foi tirada de seu passaporte e confiscada de seus bens pelo governo de Daniel Ortega. E ela continua íntegra. O revolucionário não morre, pô, não tem que ficar choramingando. Ela continua na mesma batalha de sempre. é trágico ver isso, mas é a vida real, não tem mimimi, conversa mole, vitimização, tem a luta. Está ali de pé, correndo o Brasil, a América Latina inteira, contando como é que é a mesma causa. Tal como eu vi a Mônica Baltodano nas Assembleias Populares de Managua, ela está íntegra, a mesma coisa, igual. Fibra, está forte, firme, tem conversa mole, conjuntura diversa, que não sei o que, que pé, que é, que é direita, e isso aí não existe. Então, a Revolução Mexicana, ela tem, ao contrário da Russa, da Cubana e da Revolução Nicaragüense, ela venceu. Ela venceu. As revoluções vencem, carajo. Vencem. E por isso que elas ensinam e iluminam. Nós temos que aprender também com as revoluções que foram derrotadas. Não quero me estender mais do que isso, mas quero dizer. O Che, o Ernesto, el Che Guevara, Ernesto Guevara de la Serna, estava em 1954 na Guatemala e viu a derrota da Revolução guatemalteca. Viu ali essa revolução que seria gigantesca, uma revolução também camponesa, indígena, antiimperialista, uma revolução extraordinária que estava em marcha, gigante, que nem a Revolução Boliviana, dez anos de revolução concreta. E aí, o Che viu a derrota da Revolução guatemalteca. E aprendeu com a derrota. Aprendeu com a derrota da Revolução guatemalteca. E o Valdir disse uma coisa aqui que eu queria pegar para passar a palavra para vocês. As pessoas parecem que não querem aprender com a história, caralho. Vão aprender com quem? Com o papai, com a mamãe? Vão aprender com quem? Com o professorzinho universitário? A lição vem da história, cacete. Nós estamos aqui com um governo que é uma farsa. Todo mundo ali não, vão aprender o quê? Querem o quarto, o lulo, o quinto, o oitavo, o nono, o décimo? Não vão aprender com a história. Vão aprender com quem? Com o padre ali da igreja? Então, nós temos que levar ou nós levamos muito a sério a história ou então vamos começar a estudar matemática. Eu sei. Opa! E como é sério. É que o Hegel, muito bem você lembrado, dizia a matemática se pavoneia como se fosse a razão do tempo e não é. Mas, claro que tem a história das matemáticas, história concisa das matemáticas, um livro maravilhoso. Então, eu quero dizer assim, nós temos que levar a sério a história. Ou aprendemos com a história, o Rampinelli reproduziu aqui, na primeira ela aparece como tragédia, aquela frustração, a segunda, se vem de novo, não é tragédia, é farsa. E ninguém pode participar de uma farsa, sobretudo quem estuda. Então, de fato, a tragédia no Brasil é que as revoluções vitoriosas influenciaram. As derrotas, eu tenho uma predileção pelas derrotas, Rampinelli, elas são as que mais ensinam, são as que mais ensinam. E entre nós, eu temo que são as mais desprezadas. O pessoal fica, que lástima, que lástima o cacete, vamos parar para pensar? Vamos parar para pensar sobre por que foi derrotado? Por que o Jango não armou o povo? Vacilão? Por que Salvador aí ande, diante da análise do Fidel, não armou o povo? Ah, para depois evitar um banho de sangue. O banho de sangue vem de qualquer jeito. E o sangue que corre não é o da classe dominante. no Brasil? Corre um sangue, que é um sangue do povo, para nada, para nada. Corre o sangue do povo todo dia. Como eu não faço política do amor, detesto a política do amor, faço a política do ódio de classe contra os que nos oprimem e nutro um ódio profundo contra... Nós temos que aprender com as revoluções. as revoluções é o momento de passar limpo o ódio contra as classes dominantes. Só me emocionei um pouco por causa da exposição do Rampinelli. Está aberto para as considerações, para as críticas e para as perguntas dessa exposição. O Rampinelli foi firme também no tempo. Douglas. Professor Waldir, aliás, uma dica é o que lê para entender a América Latina no YouTube. Essa revolução toda na íntegra de novo. Na opinião de vocês, a famosa foto ali do Pancho e do... Quando eles tomam... Isso. E depois você mesmo colocou naquele dia, naquela aula, Nildo, que dali eles voltaram para as suas vidas. Um dos erros que você colocou foi esse, que eles deveriam ir e matar o... Não há que ter dó, que ter pena, como você colocou. Só esse gancho para perguntar o seguinte, o que faltou nessas revoluções que não deram certo? Faltou pensar no depois da revolução? Faltou ter um plano para... É aquela história do... ter cuidado com o que eu quero. A hora que eu conseguir, o que eu vou fazer com aquilo? Faltou, naquele momento, ter esse plano pronto? O Nildo sempre coloca que não dá para comparar uma revolução com a outra, mas a gente vê que a cubana, eles tinham... Ainda estou ali na bibliografia do Paco, na biografia do Che. Ele ainda está ali, ele tomou Santa Clara, está indo para Havana. Ainda não sei exatamente como é que a coisa vai dar, mas eles tinham um plano para depois. Na opinião de vocês, o que faltou para que essas que não aconteceram, para que elas dessem certo? Obrigado. Quem mais? Por favor. Meu nome é Rondino. Uma época eu usei Rondino Diferença, eu tomei Rondino Diferença, Rondino Brasil. Porque eu lembro que quando o Collor roubou a ideia de cores da gente, e, puta, é uma sacanagem o boquirroto, o falastrão do Bolsonaro tirar da gente o Brasil, as cores do Brasil. Hoje, em qualquer lugar que a gente vê a bandeira do Brasil, a gente fala direito. Mas é isso. Agora, eu acho que essa questão do tempo da história, era o que faltou. Bom, primeiro, é que precisa fazer o que o Nildo fala, precisa estudar mais. Eu queria saber o que nos falta. Meu olhar é para fora, eu vejo o erro dos outros, mas e eu, Rondino? Bancar, fizemos um monte de luta, parará, fundamos o PT, e o Temer deu um chapéu. e veio tudo isso daí. Então, eu vim aqui nesse encontro e eu tive a sorte de, há uns dois, três anos atrás, conhecer o professor Nildo no programa do Menino Maluquinho. Esqueço o nome dele, lá no YouTube, o Romulus Maia. E, puta, eu acho que isso é o que falta para nós. Falta estudo, porque é isso, não dá para fazer ciência política, brincadeira, não dá para falar de socialismo se o porra do Rondino ou qualquer um de nós não conhece a história do Brasil. Acabou a brincadeira. Nós não conhecemos a história e queremos lutar com os caras que treinam e estudam a história. um polícia, um polícia da PM ou uma polícia da PM, ela faz uma prova escrita, faz uma prova de educação física. Se passar, fica oito meses no batalhão e quatro meses de estágio na rua. Se passar, vira polícia e vai se aposentar no máximo como cabo. nós, assina lá. Filhado do PT, do PSOL, virei de esquerda. E acabou. Então, tem que ter estudo e tem que fazer mais estudo, porque a gente fez muita ação. Mas, puta que pariu, hoje nós temos YouTube, celular e o cacete a quatro e a gente está acuado. O Bolsonaro, quando ele falou que ia matar os 30 mil de esquerda do PT, se o PT fosse algo para valer, esse que eu ajudei a fundar, ele falou, então vem. Mas nós, não, agora tudo tem que ser no Pacífico. eu lamento minha filha na terra e Daniel, com o tempo eu fui ensinando eles a estudar e nossa neta Hillary, filha da filha de Roseli, nós ensinamos ela a lutar Muay Thai. Porque é o seguinte, essa história de que menina quer menina não briga, pau no cu, vai foder com as meninas, briga é só coisa de homem, que porra é essa? Então eu quero saber o seguinte, a lei da, vamos matar o cara que é machista, o machismo é a composição histórica de homens e mulheres. As postas, as relações que a gente construiu, eu quero saber o seguinte, o que nós aqui nesse encontro e nos próximos dias nossos, o que nós vamos trocar, o que nós vamos intensificar com as trocas que a gente tem digitais para fazer e hoje aqui para achar esse tal de CSE, nem a moça do CSE sabia o que era o CSE, e ela falou que era da saúde, eu fui para lá e fui para cá, eu falei, o Nildo está de sacanagem, ele quer esconder a coisa mais panfletária, porque todo mundo sabe o que está tendo isso aqui, porque é no YouTube, até os polícias, deve ter algum polícia, não tem, não sei, não quero saber, não estou com medo deles. Então, aproveitando essa, o Nildo deu esse bico, estou dando essa bico aqui, não sei porquê, eu sou xarope, porque eu sou o cara novo, eu tenho só 63 aninhos, a Roseli vai morrer com 130, eu na inveja, que não é inveja, vou morrer no 127, eu quero saber o seguinte, nós vamos construir mais estudo, mas nós temos que ir para a rua, não é falar qualquer coisa, não é que falta trabalho de baixo, não é isso, é o que o Nildo está falando, o Nildo, na boa, eu falei no jantar com uma galera aí, com o Douglas, com a Silvia, e com o João, que levou nós. eu estou no movimento desde 79 aos 19 anos, quando eu fui preso pela primeira vez, fui dos bancários, fui do Banespa, fui presidente da FUBESP, fui até um bosta no candidato a deputado estadual, em 2002, 24 mil votos, foda-se, mas será que foi cobrado de mim? Nada. O que o Rondinho não sabia da história do Brasil? Não foi cobrado. O que você tinha de proposta de mudança efetiva real? O que falta para o Brasil? Qual o debate que a gente aprendeu na última eleição? Nós fomos lá na Paulista, minha filha me arrastou para lá, na terra, que ela nasceu em maio, em agosto ela estava em uma passeata. Falei, pai, porque ela ama o Lula ainda, eu não consegui convencer ela. Eu falei, sabe qual era a palavra de ordem? Lula! A nossa palavra de ordem era Lula! Fudeu! Então, isso no plano é o Lula. O que nós vamos fazer, os desafios, o que nos falta? O tempo. É isso, eu não sei o que falta. Nós estamos descobrindo aqui. E aqui, vocês do Iela, vocês não estão de parabéns, vocês são foda. E é muito bom ser foda, porque ser foda não tem vida. Viva! Alguém mais? Então, o Waldir pode ir. Bom, duas questões apresentadas. Douglas, a famosa foto do Pancho Villa com Emiliano Zapata sentados na cadeira presidencial da cidade do México em 6 de dezembro de 1914. O que aconteceu? A Revolução Camponesa, na sua essência agrarista, com dois exércitos de camponeses. Emiliano Zapata, Exército Libertador do Sul, sete mil homens em armas. Pantio Villa, Divisão do Norte, trinta mil homens em armas. depois de reunirem esses dois exércitos, o Emiliano, muito mais camponês, o Villa, camponês, carvoeiro, pequenos trabalhadores de fazendas, eles fazem uma convenção em águas calientes que fica a 300 quilômetros da cidade do México, criam um programa para uma conjuntura e descem e tomam o país. Agora, nesse momento, o líder da burguesia agrária se retira com seu exército para Veracruz. Já há a luta de facções, às classes camponesa, operária e burguesia agrária que estiveram juntas para derrubar uma ditadura, a ditadura caiu, agora o enfrentamento é com elas. O que esses dois líderes fazem ao invés de perseguir o inimigo até Veracruz, jogá-lo no mar ou destruí-lo? Porque quando você pode, na luta de classes, eliminar o seu inimigo, ou você faz, ou ele te derrota, o que aconteceu? Eles preferiram ficar na Cidade do México e não só ficar na Cidade do México. O Emiliano disse eu volto para a minha região, é lá que eu me dou bem. O Via disse eu também volto para a minha região, é lá que eu me dou bem. E vamos escolher alguém para ficar no nosso lugar, que não era alguém ideologicamente afinado com eles. o que acontece? Volta o Carrança, toma a capital do país e, em quatro meses, veja como uma revolução se esfarela. Em quatro meses, ele, com o exército da burguesia agrária, comandado por Álvaro Obregón, em quatro derrotas seguidas, maio, junho, julho, acaba com um exército camponês de 30 mil homens. O que restou? Pancho Via atuando quatro anos com 200 camponeses guerrilheiros. Por erros estratégicos e por falta de um programa para o país, porque os dois líderes camponeses, Zapata e Via, tinham muito em mente a reforma agrária e o México não tinha só camponês, tinha operário, tinha pequena burguesia e esses foram atraídos por outro lado. Por isso, quando você tem um projeto revolucionário, obviamente tem uma classe que conduz, mas você tem que ter um programa para o país. O que a Revolução Cubana tem com a história me absolverá. que é o que Fidel faz quando do assalto ao quartel Moncada se defendendo diante do delegado, do policial. E, quando ele volta para a cela, os companheiros perguntam o que você falou. Eles dizem vamos escrever. Era o programa para Cuba. Por isso que, quando a Revolução Cubana é triunfante, o que tem aí? a história me absolverá. Esse é o programa. Claro que, com o andar da Revolução Cubana, o programa foi se adaptando de acordo com os ataques que o imperialismo fazia. Mas era um programa. Tanto que a Revolução Cubana triunfante, de 59 a 61, ela é nacional popular, ela é anti-imperialista, ela é nacionalista, ela não é socialista. Ela se torna socialista na segunda fase, que é a partir de 61 a 65. Aí sim, ela é socialista. Júlio Leriverent, um grande historiador cubano, tem um capítulo excepcional sobre isso, que se chama Do Socialismo, do Colonialismo ao Socialismo, num livro coordenado pelo Pablo González Casanova, reitor da Unão, que acaba de falecer agora, e o título do livro são cinco volumes, ali tem um capítulo sobre Cuba, se chama América Latina, dois pontos, história de meio século. Leiam esse capítulo do Júlio Leriverent, que a gente vai entender perfeitamente o andar da Revolução Cubana. Fidel Castro tem uma frase muito importante quando a Revolução Cubana completou 50 anos. E o Fidel Castro disse o seguinte, uma revolução, ela tem que andar todos os dias de sua vida. Se um dia só ela para, ela começa a regredir. É como uma canoa rio acima, ela tem que avançar sempre. E, claro, diz lá o Florestan Fernandes que fazer a revolução é fácil. Eu acho que não. Mas o pior é fazer a revolução andar. Fazer a revolução é mais fácil. O difícil é fazer uma revolução andar. E a Revolução Mexicana foi morta imediatamente depois da sua vitória. Eu diria que a Revolução Mexicana tem três grandes mortes. um grande historiador mexicano chamado Lourenço Meyer fala em duas. Eu acrescentaria uma. Qual é a primeira morte da Revolução Mexicana? Ela é de 10 a 17 ou de 10 a 20, como queiro, ou de 10 a 40, como queiro. A cronologia muda. A primeira morte da Revolução Mexicana, 1923, quando o presidente Álvaro Obregón, para ter o reconhecimento dos Estados Unidos, cede o petróleo para o imperialismo. Como a Constituição dizia que o solo era mexicano a partir de 1917, a estratégia que ele usou para favorecer os estadunidenses foi, mas eles tinham requerido o solo, o subsolo, antes de 1917. A segunda morte da Revolução Mexicana, o grande responsável, Lázaro Cárdenas. Tive o prazer de fazer essa pergunta ao filho dele. Reconheceu. O Lázaro Cárdenas foi um governo excepcional de 34 a 40. Nacionalizou o petróleo, a educação socialista, a reforma agrária e a política internacional. Quando ele termina o mandato dele, ele é o grande Lázaro Cárdenas. Ele tinha dois generais para indicar para a sua sucessão. Um estava à esquerda dele, Francisco Múrrica, e outro à direita. Ele pensou o seguinte, se eu indicar o Múrrica, os Estados Unidos invadem o país e acaba com a Revolução Mexicana, porque já me chamam de comunista, imaginem ele. Então, ele ocupou, ele indicou o da direita, que vai ocasionar a morte, a segunda morte da Revolução Mexicana. E a terceira morte, eu diria, foi o Carlos Salinas de Gortari, quando acabou com o artigo 27 da Constituição Mexicana, que, para os mexicanos revolucionários, aquele artigo tinha custado dois bilhões de vidas, que era exatamente o artigo que dizia que a terra era um bem social e não podia ser vendida como mercadoria. Então, as revoluções acabam. Por outro lado, as revoluções continuam também, como a cubana. E a cubana, nesse aspecto, é um exemplo, apesar de todos os problemas, porque ela faz o socialismo trastocar nas fronteiras do capitalismo. E ela vence. Porque o objetivo da Revolução Cubana nunca foi atacar os Estados Unidos, até o Obama reconhecia isso. A Revolução Cubana foi realizar o seu processo e se defender. E soube se defender com maestria. Quem defendeu a Revolução Cubana foi o povo cubano. Por quê? Porque foi preparado durante mais de um século. Quando Inácio Ramonet faz aquela entrevista com Fidel Castro, Fidel, há duas vozes, nesse famoso livro que eu recomendo, o Ramonet pergunta para o Fidel quando começou a Revolução Cubana. E o Fidel responde, em 10 de outubro de 1868, quando iniciou a Guerra dos Dez Anos contra o colonialismo espanhol, que foi derrotada pela Espanha. Depois veio um período curto e depois veio o José Martí. E o que aconteceu com o José Martí? O povo cubano foi preparado numa luta nacionalista e antiimperialista. É por isso que é o povo mais antiimperialista da América Latina. Se nós pegarmos os intelectuais cubanos de 1900 a 1920, eles vão escrever livros tratando de como a gente tem que ser nacionalista e tem que ser antiimperialista. E eram capitalistas. Tem, por exemplo, um livro do general Henrique Colasso Terrada. O livro se chama Los Americanos em Cuba, de 1905. Depois tem um outro de Júlio César Gandaria, em 1913. O livro se chama Contra el Yante. E depois tem um outro historiador chamado Emílio Roche. Então, são livros escritos, preparados, por gente que defende o capitalismo, esses que citei, mas num viés antiimperialista. E claro que depois, na década de 1920, vem Júlio Antônio Meia, aí sim, o fundador do Partido Comunista, o marxista, aquele que vai dar um outro rumo. Mas o papel do intelectual foi fundamental no processo de avanço da Revolução Cubana. Por isso, e claro, que quando há o 1º de janeiro de 1959, é um cavalo que foi ensilhado durante mais de um século. Fidel montou. Mas quem ensilhou este cavalo foram as guerras contra o colonialismo espanhol, foram depois o enfrentamento aos Estados Unidos, que se apossou da guerra hispano-cubana-americana e tornou Cuba uma república cativa. Foi a luta do povo cubano, a participação deles na guerra civil espanhola, o internacionalismo. Isso que nós vemos aí dos médicos cubanos atuando em todos os cantos do mundo não é papel do Fidel Castro, isso vem da guerra dos 10 anos, porque os líderes daquelas guerras eram dominicanos, eram haitianos, tinha brasileiro. Foi uma guerra internacionalista na defesa da independência de Cuba, e isso ficou entranhado no pensamento cubano. Por isso, não é obra do Fidel Castro, é obra de séculos, de história, que o povo cubano foi acumulando. Por isso, o cavalo foi encilhado pela história. E, como dizia o Lênin, ontem pode ser cedo, amanhã é tarde, hoje é o dia. E, claro, nesse aspecto, nós temos que tirar o chapéu para o Fidel e para os companheiros, porque eles souberam qual foi o momento. Por isso, esta foto, Douglas, é uma foto muito importante. Apenas uma curiosidade, atrás do Zapata e do Via aparece o jornalista John He, aquele que escreveu México Rebelde e os Dez Dias que Abalaram o Mundo, o único jornalista no mundo que cobriu as duas revoluções mais importantes até então, a de 17 que criava um Estado socialista para o mundo e a de 10 que derrubava o primeiro Estado oligárquico da América Latina. Veja o que aconteceu com ele. Então, eu te diria, claro, os mexicanos não concordam com isso que eu estou te dizendo, mas, a meu juízo, faltou para os exércitos camponeses pensar que o país não era só camponês. e termino de responder a tua pergunta dizendo, no enfrentamento entre camponeses e burgueses agrários, enfrentamento armado, os operários foram atraídos para o lado dos burgueses agrários, porque não se sentiam conectados com os camponeses que só queriam a reforma agrária. Quando os operários foram para o lado dos burgueses agrários e criaram os batalhões vermelhos, oito mil operários em armas, ajudando os burgueses agrários a derrotar os camponeses. Quando os camponeses perdem, os burgueses dizem, no primeiro revés, serão vocês. E não tenha dúvida, a primeira greve, reivindicando o salário, os camponeses cortam o pescoço dos operários. O que que faltou? Consciência de classe. Jamais a empregada pode estar com a patroa por ser mulher, tem que estar com o operário por ser classe. É isso que define a luta. É isso que define a luta. E, Rondino, você falou da bandeira. Eu quero lembrar um vereador comunista de Florianópolis, aqui quero prestar uma homenagem a ele, Manuel Alves Ribeiro, o seu mimo, nascido aqui em Maruí, região pobre. Virou vereador aqui em Florianópolis de 1959 a 1962, comunista, pegou uma sigla de aluguel. Ele escreveu um livro que se chama Caminho. Morreu aqui com 94 anos, morava aqui numa praia de Florianópolis e a casa dele era para estudante pobre que não podia pagar aluguel aqui perto da UFSC, todo mundo podia morar lá. Em 1960, ele fez um discurso na Câmara de Vereadores de Florianópolis falando da bandeira do Brasil e descaracterizando as cores da bandeira do Brasil, dizendo que essa bandeira aqui não nos representa, porque realmente a bandeira do Brasil é símbolo do positivismo, é a doutrina da ordem, não tem nada de combate e ainda tem aí o que? Ordem e progresso. Ordem para os de baixo, pau na greve, progresso para a classe dominante. Então, eu te diria que já vinha sendo por outras pessoas fazendo essa crítica. E você falou em História do Brasil... ... ... Claro. E alguém falou aqui na História do Brasil, eu recomendo para vocês um livro de História do Brasil que eu recomendo sempre para os meus alunos e a maioria não conhece esse livro, que se chama História Sincera do Brasil, do marxista Leôncio Basbal. Não é livro de currículo na História, infelizmente. Bem, Douglas, eu estou de acordo com todas as questões que o... Com 93% do que o Rampinelli disse, queria fazer. Duas considerações e um convite para vocês. Rondine e Roseli, a gente não deu um mapa porque a gente sabe que um revolucionário nunca se perde. Então, sabíamos que vocês iam chegar aqui. Mas eu queria mencionar o que tem a ver com a história, porque é o tema da história. O Valdir lembrou bem aqui. Quando vocês... Quem leu aqui a história me absorverá. Levanta o braço. Então, tem que ler aí. Por quê? O Valdir disse uma coisa muito importante. O apreço pela história não é uma virtude dos cursos de história. O tema da história, quem é que pode seduzir as pessoas pela história, são os políticos. Os políticos que chamam a história. Só um político pode seduzir alguém pela história. Quero contar uma pequena experiência pessoal. O Valdir também viveu isso. Quando eu cheguei no México em 1988, estava nas vésperas da eleição, essa que o Carlos Salinas de Gortari venceu fraudando as eleições com o apoio dos Estados Unidos. E a Lejo fui na Unã, assisti um comício, tinha dentro da Unã, a Unã tinha 350 mil alunos e tinha lá uns 80 mil. E quando o Cautemo Cárdenas, o hijo del general, chegou para falar, ele tirou um discurso assim com umas 20 folhas que ele ia ler. E ele começou a ler o discurso de candidato presidencial. E aí, eu achava aquilo, o fim do mundo, disse, esse cara não pode ganhar a eleição. Ignorantão, vindo do Brasil, que o pessoal gosta de papagaiar. o rapaz tirou um discurso e começou a ler. E aí, eu não entendia quase nada, porque ele falava só da história mexicana. Ele mesmo, não é, Rampinelli? Era o hijo do general Cárdenas, com o termo Cárdenas Lozano. Eu olhava aquilo e disse, isso aqui, inacreditável. Depois, eu vivi um tempo na Argentina e vi que na Argentina também se cultiva esse estranho hábito de render homenagens à história. Um político não fala, agora está mais pobretão, mas não falava sem menção da história. Aqui no Brasil, escute os presidentes, todos eles não têm história. Vou dar um exemplo aqui. Esse país virou petroleiro. É uma das potências petroleiras do mundo. Não tem um discurso do Lula explicando para o povo a importância do petróleo. O Waldir mostrou aqui como o petróleo é um elemento de segurança nacional para os Estados Unidos e como é um elemento fundamental da morte da Revolução Mexicana. Aqui não entra a história. Eu olho isso e digo, então, a história, quem é que revive a história? Por isso que na história me absorverá do Fidel. Eu vejo alguns aqui nessa esquerdinha liberal. Eu estou do lado certo da história. Tu nem sabe qual é a história que está contando. O pessoal fala, estou do lado certo da história. Deixa de ser bobado. Deixa de ser arrogante de merda. Como é que está do lado sério da história? Fidel falava isso diante de um tribunal de Batista. Não era desde um banco universitário. De onde é que o cara... Não é? Quem fala de onde que ele está falando? Ele está falando desde onde? De um tribunal depois de tentar o assalto ao quartel de Moncada, morrer vários companheiros, ser preso e ele vai para um tribunal e denuncia o tribunal, denuncia Batista, denuncia imperialismo e lá ele diz a história e em 59, em 1º de janeiro entra vitorioso naquele janeiro de 59 que aí a vida ainda me reservou que eu nasci em janeiro de 59. Eu nasci com a Revolução Cubana. A Revolução 20 dias antes. Se apressou um pouquinho. Então, eu fico vendo esse negócio aqui do petróleo, das coisas relevantes no Brasil. No Brasil, meus camaradas, esses políticos vulgares, todos eles fazem política sem nenhuma menção à história. Agora, aí que vem, Valdir. A Nossa História Casa é Pobretona, Mário Maestre disse aqui agora, antes aqui, o que ele disse? O processo do fim da escravidão, ele e Gorender também diz o que? É a Revolução de 1981, 88 e a República veio para cortar isso. Eles têm a hipótese de uma revolução da emancipação. 88. Fale com todo movimento negro, com todos os historiadores, eles não postulam essa hipótese. Não postulam essa hipótese. Na grande maioria, digo, são impostores diante da história. Falsificam a história. Não querem emprestar contas da história. Não querem ter nenhuma relação com a história. O Brasil parece que está começando já, parece que começou ontem, parece que começou hoje de manhã. não tem memória histórica. Então, o sujeito pode falar qualquer merda, qualquer besteira. Então, é uma questão fundamental o tema da história. E, por último, só queria mencionar o que o Waldir colocou com muita propriedade, que é essa foto maravilhosa de Panchoía e Emiliano Zapata, o grande John Reed. Esse é outro que é extraordinário, de México Rebelde e dos Dez Dias Queblaram o Mundo e de um conjunto de livros. Tem outros livros dele em português agora que são maravilhosos, John Reed, é extraordinário. Que é o seguinte, a luta pelo poder que o Rampinelli mencionou aqui. O que nós temos que lutar? Nós temos que lutar para conquistar o poder político. Não é para ser governo, não é para ser secretário de Estado, não é para ser ministro nem presidente do Banco Central. Por que devemos lutar nós? Para a conquista do poder. Para nós? Não. Para as massas. Para as massas. Não é para ocupar o carguinho de não sei o que, de ministro da cultura, de direitos humanos, de ministério da fazenda, nada desses cretinos, todos que estão aí. É para lutar pelo poder. Alguém só poderia estar no governo se dissesse vou lutar pelo poder. Para quem? Para as massas. Aqui no Brasil, a pessoa é pecaminoso dizer que vai lutar pelo poder. Eu só luto pelo poder. Mas não é para mim. Ninguém tem a capacidade de pegar o poder para si. Isso é uma bobagem. Os liberais estão lutando pelo poder, mas é claro, seu idiota, que eu estou lutando pelo poder. Poder para quem? Para as classes subalternas? Temos que lutar pelo poder. Está no governo? Só vai se manter se lutar pelo poder. Todo o ensinamento latino-americano é quem quer governo tem que lutar para poder. Não luta pelo poder, perde o governo. Dilma, Lugo, Aristide, posso fazer uma relação imensa. e o tema do... Agora, veja, eu acho que é uma diferença e só essa é a razão do meu comentário, é que Emiliano Zapata e Pantiovi, o Valdir colocou a questão de maneira brilhante, é o seguinte, eles tinham a luta pela questão da terra. É isso que movia. Isso dá uma lição do cacete, que ninguém vai garantir a sua luta imediata pela terra se não for por tudo. por tudo. Ah, vai lutar pela questão da mulher? Ah, não, vai lutar pela questão da mulher? Quer mesmo lutar pela questão da emancipação venina? Vai ter que lutar pelo socialismo, por todo o poder. Quer lutar pelo fim do racismo no Brasil? Vai ter que lutar pelo poder, senão vai virar deputado e ministro. Vai ter que lutar pelo direito das crianças ter uma vida decente como tem as cubanas? Vai ter que lutar pela revolução. Vai ter que lutar para manter a velhice digna, num país que já não tem previdência social, só se lutar pelo poder. Senão é um demagogo mentiroso. Não vai garantir nada. Vai ser só uma ascensão social para você e para os seus amiguinhos. Então, não é o caso de Pantiovia e de Milianos a Pata, que, ademais, não morreram na cama. Não morreram na cama, nem com aposentadoria. Isolado. Eu acho, Valdir, tu pode até dizer que essa ideia de Pantiovia, um bandoleiro, tem a ver, inclusive, com a última parte da vida, talvez. O fato de ele estar completamente destruído, depois de ter um exército gigantesco, la division del norte, gigantesco, que podia ter massacrado os caras lá e devia ter massacrado. Com o inimigo, tu vai e mata, destrói o inimigo. Depois pode ser magnânimo na vitória. não significa tripudiar, nada, mata o inimigo, derrota, derrota o inimigo, não concilia, não chama para ser ministro, não chama para conversar, não chama para compor, destrói o inimigo. depois veremos noutra correlação. Então, Pantiovia e Emiliano Zapata, o Valdir explicou bem, mas eu só queria reforçar, foram, digamos assim, comparado com o Lenin, inocentes nesse sentido, historicamente inocentes, mas são exemplos extraordinários que, a propósito, vivem na memória do povo mexicano. Vivem na memória do povo. A história é viva lá, lá no México. Emiliano Zapata, mesmo quando na estação do metrô estava a divisão do Norte, todo mundo sabia quem era a Pantiovia. Todo mundo sabia. E quando Zapata voltou pelo Exército Zapatista de Libertação Nacional dos Indígenas, viu, Sombra? Estou te interrompendo aí, Sombra? Então, qual é o assunto? Quando a massa estava lá, o metrô não tinha o quê? A massa sabia quem era a Pantiovia. está no povo, está lá dentro, aquilo está encardido dentro da memória popular. Os políticos não sabem, os acadêmicos não sabem, mas o povo sabe. E é só acender o fósforo ali que o carreirinho de pólvora está pronto. o que é o que? O que é o que? O que é o que? Obrigado.